Noticiado aqui os problemas que produtores de cafés enfrentam, especialmente em Minas Gerais, por conta do tempo das mudanças climáticas, mas outros problemas também precisam de atenção como as pragas. A gente vai falar agora do bicho mineiro que se alimenta exclusivamente das folhas de café e quem participa conosco é o Felipe Susbach, ele é gerente de produtos da IHARA. Seja muito bem-vindo, Felipe, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Raíssa, boa tarde, espectadores. É um prazer estar com vocês aí e para discutir a respeito de uma cultura tão linda e tão importante para a agricultura brasileira. É verdade. Bom, Felipe, começando, eu queria saber que registros vocês têm do potencial de danos às lavouras dessa praga, né? Quanto da lavoura pode ser comprometida? Excelente pergunta, Raíssa. O grande ponto que a gente sabe da importância do bicho mineiro e principalmente no cerrado mineiro, onde as perdas e a desfolia, principalmente no ponteiro, pode causar impacto direto na safra, mas também impactando na safra seguinte, né? Ou seja, podem ter perdas que variam bastante dependendo do ataque, varia de 50% chegando até a 90% de desfolia em algumas situações mais críticas. É, realmente, é um percentual bem expressivo, né? Um grande prejuízo. E que condições favorecem o aparecimento do bicho mineiro? Então, vivenciamos essas condições praticamente todos os anos. Esses períodos de seca prolongados fazem com que o ciclo fique mais curto e, consequentemente, nós vamos ter mais gerações do bicho mineiro durante o ano. Fazendo com que o agricultor tenha que fazer o manejo praticamente durante todo o ano nas zonas mais críticas. É possível o produtor adotar medidas que previnam o surgimento dessa praga? Não, com certeza. Existem formas de manejo onde pode aliar químico, pode trabalhar biológico, pode trabalhar com a redução do inóculo inicial, ou seja, depois da colheita, fazer uma asepsia na área, fazendo com que reduza essa pressão para o próximo ciclo, começar fazendo o manejo através do inseticida e do fungicida à base no solo, ou seja, já começando a reduzir o impacto e depois, quando começar a cair o residual do produto, começar com as intervenções foliares para reduzir a pressão da praga. Felipe, e que novas tecnologias, então, a gente tem para tratar essa praga, né? Quais são as novidades aí do mercado? Bem, então, a Ihara está trazendo para o mercado o Hayati. O Hayati, ele é o novo inseticida da Ihara. Hayati, em japonês, significa vento, um vendaval. E, literalmente, é um vendaval que vai varrer para bem longe do cafezal o bicho mineiro. É uma molécula da classe das diamidas, com uma altíssima performance no controle do bicho mineiro, onde ele atua em diversas fases de desenvolvimento da praga e tendo uma performance muito interessante visualizando os produtos que a gente já tem no mercado. Ou seja, ele atua paralisando imediatamente a alimentação da larva. E, com as características sistêmicas que o produto tem, consequentemente, isso vai dar um longo período de proteção das folhas, que é o que a gente precisa preservar para ter um bom rendimento e uma boa safra. Tá certo. Então, esse produto paralisa a alimentação do bicho mineiro. Eu queria entender, na prática, como funciona, como combate, então, essa praga, que é um dos principais problemas aí para quem produz café. Não, muito bom, Raíssa. O que acontece? Quando a gente aplica o produto, como ele é sistêmico, a folha vai acabar absorvendo o produto. E, enquanto que a lagarta entrar em contato, ou seja, ela está cavando a galeria, ela vai se alimentar. Ou, quando o ovo eclodir e ela fazer a penetração e começar a se alimentar, ela imediatamente paralisa, ela tem uma contratura muscular irreversível. Falando o nosso português, ela vai ter uma câimbra e vai acabar morrendo, literalmente, de inalição. Ou seja, ela vai parar de se alimentar e ela para imediatamente de causar o dano. E, consequente, ela não consegue evoluir até a fase adulta. Maravilha. Essa lavoura que foi comprometida, ela pode se recuperar em quanto tempo com essas aplicações? Essa é uma pergunta que a gente... Por isso que a gente sempre trabalha no manejo preventivo, né? Ou seja, trabalhando já desde depois da colheita e olhando o ano inteiro. Ou seja, e é importantíssimo a realização do monitoramento para que a gente consiga realizar as intervenções no momento correto. Para que a gente, de fato, nem chegue ao momento de ter perda. Porque depois que a gente existe o dano, a gente vai gastar um valor muito mais expressivo para a gente fazer o combate ao bicho mineiro. Por isso que a palavra de ordem sempre é monitoramento e trabalhar já nos primeiros focos e na primeira infestação do bicho mineiro na lavoura. Consequentemente, protegendo as folhas e fazendo com que a gente tenha uma safra de qualidade. Maravilha! Literalmente é melhor prevenir do que remediar, né, Felipe? Bom, qual o sinal de alerta para esse produtor, então, que está lá na lavoura de café dele? Qual o primeiro passo para prevenir o bicho mineiro? Muito bem, é monitoramento. A gente sabe que geralmente os períodos... Como a gente está vivenciando um clima muitas vezes atípico, com questão de muita chuva, a gente tem os períodos secos e é justamente nesse período seco que o inseto acaba se proliferando e proliferando muito rápido. Então, esse é o principal momento, ou seja, identificar os primeiros voos, a presença de mariposas. Então, é muito fácil identificar a presença de mariposas. Provavelmente, algumas regiões já com histórico, então, o agricultor já fica um pouco mais antenado e para fazer intervenção a partir do monitoramento. Tá certo, mas com esse novo produto ele já pode procurar e aplicar na lavoura dele? Com certeza, ele vai ter uma excelente opção para manejar o bicho mineiro de alta performance e, consequentemente, proteger as folhas, que depois do grão é o bem mais importante que a gente tem no cafezal. Porque a gente tem que cuidar o ano inteiro. Apesar de a gente estar numa safra de alta, a gente também vai ter que proteger a lavoura para o ano seguinte. Ou seja, é um manejo sistêmico onde a gente tem que fazer praticamente todo ano. Felipe, antes da gente encerrar, pelo que vocês observam aí das pesquisas também que a IHARA faz, onde o produtor mais erra? É na quantidade de produtos aplicados? É talvez a mais ou a menos? Enfim, qual é o principal erro dos produtores que a gente pode até deixar aqui também uma mensagem de alerta para quem está acompanhando? Não, bom ponto, Raíssa. Eu acho que o que o agricultor tem que se conscientizar que cada vez mais as culturas estão ficando... E os produtos utilizados estão sendo específicos. Então, o monitoramento, a gente acaba falando, parece um clichê, mas monitorar a lavoura é fundamental, não só para o bicho mineiro, mas também para a broca, para a gente conseguir fazer a intervenção no momento correto. Porque, muitas vezes, quando a gente entra com uma população muito alta da praga, a gente vai acabar convivendo com ela e nós não vamos conseguir reduzir essa população. O preço já vai ser pago aí, já vamos ter o prejuízo. Então, ou seja, o monitoramento hoje é uma palavra-chave quando a gente fala no manejo de pragas aí na cultura do café. E sempre observar os produtos que estão sendo utilizados, respeitar as indicações de bula, para que a gente tenha e observe também qual período de controle de cada produto, porque, eventualmente, com as condições de clima, podem ter que se fazer aplicações antecipadas em função da pressão da praga. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações que você trouxe. Muito obrigado, Raíssa. Até mais.